Rede Globo apresenta Raio de Adão Eu faturei o bastante pra pagar minhas multas de trânsito Então por que você não cai fora desse negócio? Olha, eu sairia, mas se eu começar a faturar 2 a 3 milhões por ano Eu vou viver assustado com o pessoal do imposto de renda Você se assusta sempre que se olha no espelho? Isso é muito engraçado, viu John? Quietos! Eu disse quietos! Lamento, Coronel Coltrane Mas não pode pegar a arma Eu fico com isso Meu nome é Tustin Comitê de Segurança Interna Vocês estão presos Estamos presos? Que conversa é essa? Qual é a acusação? Eles dizem que é por realizar uma operação não autorizada Com arrombamento e invasão Espera aí, quem eles pensam que são? A CIA? Não realizamos missões não autorizadas É o que você diz Qual é, Alex? Você devia saber disso Treino, eu não sei nada sobre isso Se ordens foram dadas, eu estou por fora Si? Que papo é esse? Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom A ordem chegou ontem por computador Como sempre E tratava-se de um trabalho bastante explícito Era pra nós entrarmos no consulado americano Em Vancouver Arrombar o cofre E retirar o conteúdo Só isso E vocês têm o hábito de invadir consulados, amigo? Senhor, nós temos o hábito de... Nós temos o hábito de obedecer ordem Será que entende? O representante do comitê americano O nome dele é Crawford Foi ele quem autorizou essa missão Que era verdade, amigo Telefone pra ele Confira com ele Crawford está morto Tá o quê? Foi atropelado de manhã O que disse? Não é possível Olha, tudo bem Podem algemar a gente O que vocês têm contra nós? Fiquemos furtos? Joe, estacionamos em área proibida? Serão acusados também de matar em dois fuziletes De matar? E uma funcionária do consulado Com isso irão encarar pena de morte, meus amigos Essas acusações são falsas Inquisição O conselho tem acompanhado sempre as atividades da equipe Nunca houve o menor sinal de conduta imprópria Não, nenhuma que tenhamos descoberto Ao que parece, eles invadiram um consulado aliado E mataram três americanos Isto poderá provocar um incidente internacional Não podemos ignorar Se o nosso grupo for responsável pelo que aconteceu Estou de acordo que paguem Mas me parece que este tribunal está pronto para dar uma sentença Antes de ouvir os testemunhos Relaxa, general Não é Alice no País das Maravilhas Não Então por que este julgamento? Se não há um procedimento legal, formal para esta situação Então, sem dúvida, pode-se muito bem Constituir-se um A meu modo de ver Se essas pessoas forem culpadas Vamos precisar cortar o elo entre elas e o comitê Antes que qualquer conexão seja feita Do contrário, vamos ter a imprensa batendo na nossa porta Se o meu pessoal não tiver uma audiência justa Trarei a imprensa para cá E vou denunciar vocês publicamente pelo ocorrido Chame sua primeira testemunha, general Era uma moleza mesmo Consulado americano em Vancouver Logo ali na esquina Para variar Vamos, Churchill Distribuição via com Só temos três minutos Faz acontecer Droga O que? Isso aqui é ultramoderno Mas você também é ultramoderno Me dá um tempo Eu nunca vi esse modelo antes Agora você está vendo Vamos, trate de abrir essa porcaria Me diga, tenente O coronel Coltrane sempre fica nervoso assim durante uma operação? Como assim? A atitude dele estava diferente ou tem à noite, tenente? Eu não sei Ele podia estar um pouco nervoso Um pouco fora de si Fora de controle? Eu não disse isso Olha, ele podia estar num dia ruim Ou sei lá, talvez café em excesso Mas nada de grave Eu acho que não vai demorar muito para terminar isso aqui Tem certeza? Eu ouvi alguns pipocos A Joe entrou para dar uma ajuda Caso ele precisasse Mas ela voltou rápido E nos deu sinal de tudo bem E continuamos o nosso trabalho Foi só isso E aí E aí E aí E aí